Não é bem uma mochila, é uma mala que o Enzo traz para a escola e ela está literalmente transbordando. Primeiro livro literário, eu sei que se eu não trouxer aqui eu vou esquecer, então para não esquecer eu já deixo aqui tudo dentro. Da semana inteira? É, da semana inteira. O Luiz já anda até emborcado, de tanto peso que carrega. As costas ficam doendo um pouco. É importante ajustar a mochila bem rente às costas e as alças devem ser largas e acolchoadas. Muitos têm a péssima mania de carregar de um lado só. Isso é proibido. Você tem o risco de ficar torto, sabia? Sim, minha mãe fala isso todo dia. E você não aprende, porque você está carregando de um lado só. Tem vezes que eu uso desse jeito, tem vezes que não. O suplício começa desde que eles são bem pequenininhos. Nessa fase é só lanche. O volume de material aumenta conforme eles mudam de série. Algum dia sentiu dor nas costas? Lembra de ter pesado muito? Só no primeiro dia, porque tinha muita coisa, mas também não. O resto dos dias não teve mais dor nas costas, não. O ideal seria que todas as mochilas tivessem esse cinto aqui com trava. É o que dá mais estabilidade, mais firmeza para a coluna. Outra saída seria que as escolas disponibilizassem armários para os alunos guardarem os objetos. Não tendo um nem o outro, a regra é simples. A mochila tem que ter no máximo 10% do peso da criança ou do adolescente. Quanto você pesa? Eu peso 43. A sua mochila poderia ter no máximo 4 quilos, mas pelo que eu senti ela tem mais. Você sabia que você está carregando uns 5 quilos aí nas costas? É melhor do que ficar burro. Eu prefiro carregar peso do que ficar burro. Nesse colégio, eles trocaram os livros esse ano justamente para evitar o excesso de material. Ao invés de o aluno ter que trazer um livro de cada matéria, hoje ele traz um livro com todas as matérias daquele período. Então, o que nós fizemos? Diminuímos o volume que foi sendo bem distribuído ao longo do ano. Forçar a coluna na fase de desenvolvimento pode gerar problemas ortopédicos, dores crônicas, desgaste das articulações e escoliose, que é o desvio da coluna por causa de má postura. Os pais precisam estar atentos às queixas dos filhos. Sempre deve-se estar atento com aquela criança que queixa bastante de dor, principalmente ao se deitar no período noturno. É que você deve ter mais atenção. E principalmente observar durante o dia a dia se as suas mochilas estão com excesso de peso. A longo prazo, elas podem ter dor crônica na região lombar ou na coluna torácica, até mesmo na região da cervical. E elas podem desenvolver um processo de desgaste, a famosa artrose na região lombar ou na região da coluna torácica.